Bruno Carvalho Bruno Carvalho Bruno Carvalho Bruno Carvalho Se não há mais condensão Seu teu rio E o meu Senhor Será que está no coração Que hoje salvo sou Eu salvo sou Solta a sua voz enquanto Prova que a duração Prova que a duração Prova que a我ção Seu teu rio E o meu Senhor A tua vida Ao que a duração O que eu já sou A tua vida Sobre-se A tua vida Carol Acalie dasיה Padre Igor Estou aqui, agora estou sorrindo Estou louco, agora estou criando Estou louco, agora estou criando Estou pai de amor, solta sua vez e diz Nova criatura eu sou Abraço a minha pessoa, Nova criatura eu sou Seu velho, eu acho que vou Nova criatura eu sou Divulga o teu louco, Nova criatura eu sou Eu quero ouvir o nome de Deus, quando vai Nova criatura eu sou Viva o teu louco, tua graça me alcançou Nova criatura eu sou, Nova criatura eu sou Meu velho eu pra trás ficou Vivo pra teu louco Se você é Nova criatura, eu acho que vou Viva o teu louco, tua graça me alcançou Nova criatura eu sou Viva o teu louco, tua graça me alcançou Viva o teu louco, tua graça me alcançou Viva o teu louco, tua graça me alcançou Eu quero ouvir o teu louco, tua graça me alcançou E agora sou Senhor, eu agora sou adorador, te adoramos Senhor, adoramos o teu nome Senhor, boa noite a paz do Senhor, amém quem tá feliz de estar aqui neste lugar, deixa eu ver eu também estou muito feliz de estar junto com vocês nesta noite pra juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus, muito obrigada pra juntos declararmos que Ele é o nosso Deus digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Ele é a presença mais importante aqui em nosso meio porque se Ele não estivesse aqui, de nada valeria mas porque Ele, o Espírito Santo de Deus, está aqui em nosso meio a alegria neste lugar, a paz, a cura, a milagre, porque o Espírito Santo está aqui neste lugar o nosso Deus está aqui em nosso meio, amém e se você crê, diga assim, eu creio diga assim, essa é a minha noite amém amém fecha os teus olhos, querido e vamos adorar o nome do Senhor Jesus entregue pra Ele o teu melhor louvor Deus, o meu Deus Deus, o meu Deus tudo está tão difícil Deus, Deus, o meu Deus todos me perguntam onde tu estás dentro de mim minha alma minha alma se apagou nas Tua mão com tudo me respondeu em Tua presença oh Deus quando eu chorar vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou digo a minha alma espera em Deus pois ainda o louvarei eu o louvarei Deus, fale com Ele meu Deus conte pra Ele tudo está tão difícil pra mim Deus meu Deus Deus me perguntam onde tu estás dentro de mim minha alma minha alma não é vida mas Tua mão Senhor mas Tua mão tudo me escondeu em Tua presença adeus quando eu chorar quando eu chorar eu falarei que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou em Tua mão me sustentou pois ainda o louvarei eu o louvarei eu o louvarei contigo quando eu chorar eu me lembrei eu vou ser que até aqui em Tua mão sinto a minha alma espera espera em Deus pois ainda o louvarei eu o louvarei eu o louvarei eu te louvarei em meio às provações em meio à chuva em todo o tempo eu te louvarei se eu se eu te louvarei eu te louvarei em todo o tempo coloque a mão no seu coração querido e diga quando eu chorar eu vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Minha alma espera em Deus, pois ainda louvarei, Deus do céu. Diga assim comigo, não importa o que aconteça em todo o tempo, eu louvarei ao Senhor. Eu quero ensinar, na verdade eu quero cantar essa canção, que faz parte do nosso novo EP. E que diz, eu vou confiar em Ti, Senhor. E eu queria que você nesse momento fechasse os teus olhos, se esqueça que você está numa praça. Imagine você e Deus, você diante dEle e dizendo pra Ele. Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou crer que o Senhor está no controle da minha vida. Diga pra Ele. Você vai imaginar agora que Deus está diante de você, porque Ele está aqui nesse lugar. E é você e Ele, é você e Ele nesse momento. Aonde você diz pra Ele tudo o que eu passei, valeu a pena. Me lapidou, me fortaleceu. E eu sei que o melhor ainda está por vir. Amém? Amém. Amém. Amém.